Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para falar com vocês sobre o nosso projeto, que é o Nation Day. Esse é um projeto onde os alunos fazem uma pequena demonstração dos países onde a língua inglesa é oficial. Ele serve não somente para mostrar a habilidade dos alunos em se comunicar em inglês, mas também mostrar aos pais desses alunos o investimento que tem sido feito. Legenda Adriana Zanotto